Oi gente, olha eu aqui no nosso escritório da Proonde Home com aquela caixa ali ó, essa criança aqui ó, acabou de fazer um unboxing. Ah, ficou legal. Ficou, vamos mostrar para eles. Não, dá muito spoiler não. Ah, não vamos dar spoiler, tá bom, mas ó gente. Foi um teaser. Foi um teaser, bem rápido, aquela caixa aqui ó, que parece pequena, ela parece ter esse tamanho aqui da minha mão, mas ela é bem maior. Finalmente chegou, demorou uns 10 dias? Foi aí. Uns 10 dias para chegar pelo correio. 10 dias exatamente, foi o dia 1º de maio. Dia 1º de maio fizemos a compra e demorou 10 dias para chegar e agora pensa numa criança feliz. Parece um pinto no lixo, você já ouviram essa expressão? Quando a pessoa está muito feliz, ele nem está vendo ó, ele está lendo o negócio no celular. Olha, estou vendo outra coisa, oi, oi, sou eu. É ele, gente, é a pessoa, parece um pinto no lixo. Vocês ficam empolgados assim, quando você chega a alguma coisa que vocês estão esperando muito? Eu não sou muito de comprar pela internet, né P? Não, mas você é muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa, acho que é por isso que eu não compro pela internet, para não dar uma desestabilizada. Você quer ver a Cat ficar ansiosa, meu, eu tenho muito que contar um negócio. Eu odeio isso. Nunca na vida fale assim, eu preciso muito te contar um negócio se você não vai me contar agora. Nunca fale, a gente precisa conversar se você não vai sentar a sua bunda na minha frente na hora e me contar o que que é. Para me dar bronca, para me falar alguma coisa boa, entendeu? Quem me conhece sabe como fazer esse tipo de abordagem comigo. Mas quem não me conhece e faz... Ah, não, é um negócio aí que eu tenho para te contar, mas relaxa, não é nada de importante. Manda, eu quero morrer de catapora. Mas essa pessoa aqui também é bem ansiosa, o Pedro é bastante ansioso. E ele estava num nível de ansiedade até chegar a esse monitor. Porque a única coisa que eu gosto de comprar é eletrônico, pô. Básico, menino, né? Todo presente para ele é caro, porque é só eletrônico, jogo... Mas ele nunca comprou nada para mim. Meu, ele nunca comprou nada para ele. Ele comprou esse monitor novo que eu não posso mostrar, o monitor anterior, ele comprou peças, né? Nós vamos comprar agora num futuro próximo, peças para montar um computador novo para ele, para eu herdar as peças do dele. Que é muito bom. Que é muito bom. Então, assim, ele nunca comprou nada para ele, viu, gente? Só assim, no espaço de três meses, ele vai ter levado um monitor e um monte de peça de computador. Mas ele nunca compra nada para ele. Claro que não. Ih, que sacana. E eu compro o que, assim, de correio? Não compro nada. De correio, não. Eu compro coisas de correio para ele. A maioria das coisas que eu compro por correio, eu compro porque são coisas de loja nerd, né? Tipo, nerd story e tal. Eu compro camiseta, printerama e tudo. Eu compro coisas para ele que chega por correio. Eu fico ansiosa também para receber, mas normalmente é presente. Então, eu não posso demonstrar muita ansiedade. Mas, de verdade, minhas únicas compras por correio são da farmácia. São da farmácia. Coisas de velha do caramba. Nossa, gente, desculpa, eu revelei a idade agora, né? Mas vocês já sabem que eu sou velha mesmo. Enfim, eu quero saber de vocês. Vocês são ansiosos? Vocês ficam muito empolgados quando chega um negócio? Vocês sofrem? Ou vocês vão lá, comprem, desencane e na hora que chegou, vocês nem perceberam o tanto do tempo que demorou? Escreve aí nos comentários, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amiguinhos e assistam o vídeo do unboxing do monitor. Que tá show, tá show. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.